Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Atelier Lufrancisco 2020. Meus amores, hoje aqui para mim é dia 7 de abril e eu fiquei aqui empolgada após a live para a gente colocar em ação aqui um trabalho que eu precisava já fazer, já estava aí alguns dias protelando, adiando, mas é necessário fazer. E, gente, eu uni aqui o útil ao agradável porque no término da live, bem no finalzinho da live, eu comentei, né, sobre a questão de, deixa eu mostrar, fazer aí, ó, um cheirinho para colocar no crochêzinho, gente. Vocês colocam? Então, eu não. Eu nunca coloquei cheirinho nos meus crochês, mas sempre tive muita vontade de colocar. E, gente, eu ficava também só adiando, ai, depois eu faço, depois eu compro. E hoje eu comentei, né, consegui um pouquinho de amaciante com a minha vizinha. Comentei na live que eu ia pedir minha vizinha e ela veio aqui durante a live, né, por acaso. E eu pedi, ela me deu. Então, ó, já até gravei, tá, gente? Gente, uau, peraí, não vai ter corte não, gente, tá difícil aqui pra mim. Eu gravei, tá, mostrando como eu fiz, tá? Então, não sei se vocês verão aí o vídeo de como eu fiz antes ou depois desse vídeo de hoje. E, gente, o que que eu fiz aqui, o que que eu estou aprontando aqui na minha casa? O que que acontece? Vocês sabem, né, que eu tenho uma vasta pronta entrega, né, sempre comento isso. E, gente, eu participei de uma exposição, no qual eu levei as minhas peças, né, dentro de caixa. E depois, pra voltar com elas, eu trouxe no meu carrinho de feira. Já, já eu mostro, tá? E aí, gente, ficou aqui no cantinho, tava ali, ó, naquele cantinho ali, O carrinho, a bolsa também, uma sacola bem grande, com as peças, tá? E aí, eu comentei, né, que eu quero tirar aqui um tempinho pra tá verificando essas peças. Está embalando, colocando no saquinho e guardando lá no ateliê a minha pronta entrega. É tudo devidamente, né, embalado direitinho. Mas eu tinha vontade aí, ó, de fazer esse cheirinho. Então, o que que eu fiz? Eu também tenho que ter o controle, né, do que eu tenho em estoque aqui, em pronta entrega. Quantos jogos de banheiro? Quantos jogos de banheiro de duas peças? De banheiro de três peças? Enfim, e eu confesso que eu me perco muito aí nessa, nessa contagem. Porque, né, como eu crocheto muitos jogos de banheiro, acaba que eu me perco. Se me perguntarem hoje quantos jogos eu tenho, eu vou chutar um número, mas eu não tenho certeza. Quantas peças eu tenho. Então, é... Eu resolvi, tá? Abri, peguei o carrinho, esvaziei o carrinho, esvaziei a bolsa. Peguei também mais algumas peças. Ainda tem peças, tá, gente? Lá no ateliê. Mas são tapetinhos únicos. São peças assim... Acho que só tem tapetinhos únicos lá em cima. E, ó... O mais eu trouxe pra cá, tá? É... Então, eu vou virar aqui, tá? Deixa eu dar uma borrifada aqui, ó. Porque, gente, eu coloquei o chão, tá limpinho, tá, gente? Ó, eu fiz o cheirinho, então... Eu aproveitei, tô unindo aqui o útil ao agradável. Olhem ali o meu pezinho, ó, com uma meia e o outro não. Esse que tá com a meia é porque tá machucado, tá, gente? Então, vamos lá. Eu abri... Vou caminhar aqui com um pouquinho de... Bora lá, gente. Tô caminhando aqui com um pouquinho de dificuldade, né? Pra não pisar aqui nas peças. Mas o que é que eu fiz, gente? Ó, eu abri todas as pecinhas aqui no chão, tá? O meu chão tá limpinho. Eu varri antes, tá? Higienizei. E eu estou borrifando o cheirinho nas minhas prontas entregas, gente, ó. Tá? Não vou colocar muita coisa porque, né, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, eu não sei, né, qual é o efeito, né? Liguei ali, o ventilador já tava ligado, na verdade, né? Posicionei ele pra cá. E eu vou borrifar aqui, gente, ó. Vocês fazem isso? Dá um trabalhinho, né? Ainda mais hoje aqui pra mim que eu tô com um pezinho aqui impossibilitado aqui, né? Enfachado. Mas tem que fazer. E aí, gente, esse trabalho aqui é um trabalho que é necessário fazer, né? De vez em quando. Até quem tem, né, suas prontas entregas, aqui é o tapetão, tá, gente? Eu dobrei. Senão não ia caber, não. As bolsas estão ali, ó. Carrinho e a bolsa, tá vendo? Ó, esvaziei, coloquei. Tô sozinha em casa, tem crochêzinho pra todo lado, ó. Ali, o tapete flor. Lá na mesa, ó. O Dani, modelo Dani, as linhas, né? Aqui o modelo Francisquinha e por aí vai, tá? Depois eu faço uma panorâmica aqui. E aí, gente, eu quero, né, separar os modelinhos aqui de duas peças, os modelinhos de três peças, né? Os jogos de três peças, duas peças. Quero também separar os jogos de cozinha, que não tem muito, ó. Aqui tem um e eu tenho mais dois ali. É. Tem três jogos de cozinha. Aqui tem o romano, ó, que foi o que eu gravei aqui. Foi o primeiro que eu borrifei pra mostrar aqui como que eu fiz o meu cheirinho, né? Eu gravei o vídeo, vocês verão. Tem os gêmeos aqui, ó. Pra cá eu tenho outro joguinho de cozinha, né? Que, como eu falei, eu tenho três. Tem uma mãe que tá interessada nesse daqui. Tomara que ela fique. E aí, deixa eu voltar aqui, gente, de costa. Dá um trabalhinho, né? Mas é necessário. Por quê, gente? Eu observei também, visitando aí a minha galeria de fotos, né? No celular, que tenho jogos aqui que eu não tenho foto. Sabe? Eu não tenho foto, que eu digo assim, deixa eu passar pra cá. Não tenho foto dele lá no banheiro. Alguns eu tenho, outros não. E eu não quero, gente. eu quero ter fotos de todos os jogos no banheiro. Por quê? Porque é muito bacana você mostrar pra suas clientes o... Assim, claro, né? Que isso não é uma regra. Tem pessoas que realmente não têm condições, né? De mostrar lá no banheirinho e tal, né? Mas quando você tiver, é bem legal você montar aí o seu cenário, né? Usar o teu banheiro ou se não, também fica aqui como dica, você comprar uma tampa de vaso, pro vaso, né? E se você não puder colocar no seu banheiro, você... Já borrifei em tudo, tá? Foi quase o vidro, ó, todo. Você armar um cenário em cima da sua mesa mesmo, né? Com a tampa do vaso. Enfim, tá? É bem legal. Então eu quero, eu sinto essa necessidade de estar gravando, tá tirando fotos e mostrando vídeo, né? Gravando, mostrando no vídeo e ter essas fotos, né? No banheirinho, colocar lá um arranjinho. Claro que isso, como eu falei, não é uma regra, né? Mas é legal. Quem pode fazer isso? Eu tenho visto muitas meninas fazendo, né? E fica muito top. Eu acho que aguça, sim, sabe? Mas a sua cliente, o olhar da sua cliente, quando elas conseguem visualizar ali aquele jogo, não só dobradinho, não só em cima da mesa, mas lá no banheiro, né? Arrumadinho lá no banheiro. Nossa, dá um trabalho pra artesã? Dá. Mas eu acho que... Enche os olhos, né? Da sua cliente. E é bem legal, ó. Então, ó. Eu notei que eu não tenho fotos desse aqui. Eu até tenho fotos dele antigo. Quando eu não tinha... Porque esse jogo aqui eu fiz modificação no bico, tá? Quem me acompanha aqui sabe que esse jogo era totalmente diferente. Ele era até menor. E aí, eu tirei o bico que tinha nele, né? E coloquei esse. E achei top demais, tá? E deu um crescimento pro meu tapete. Ele ainda está aqui. Mas, enfim. Ele tá show de bola. É marrom café com verde água. E aí, gente, ó. Jogo de cozinha eu tenho. Fotos na cozinha. Aquele ali, eu tenho fotos. Porém, eu não fiz aquela foto top. E eu vou voltar com ele no meu banheiro. Mesmo sem estar lá com o lavatório ainda. Que ele ainda está, né? Lá no chãozinho. A cuba. Mas eu vou fotografar assim mesmo. Que eu quero uma foto top desse jogo aqui. É... Opa! Aqui eu tenho um tapetinho solo no Francisco. Que eu quero fazer a tampinha do vaso ou a passadeira pra montar aí o jogo de cozinha. Tem o tapetão. Que eu tenho foto também aqui. Ali eu tenho o modelo flor. Eu também vou levar ele novamente pro meu banheiro. Porque eu não coloquei aquele arranjinho no chão. e eu acho que eu posso explorar mais, né? Esse jogo lá no meu banheiro. Tá? Esse aqui, eu tenho foto. Mas é a mesma coisa. Tá? Provavelmente, gente, eu vou fotografar todos esses jogos novamente. E colocar aí, trabalhar, né? Na ação de venda. É... Pelos status, marketplace e tudo mais. Tá? Aqui eu tenho, ó... Aquele jogo BBB que eu quero modificar o bico. porém, ainda não, tá? Ainda não modifiquei. Então, trouxe ele pra cá pra colocar o cheirinho. E quero fotografar ele porque ele... Eu tenho certeza que eu não tenho fotos. Porque ele ainda é da época que eu colocava a tampa do vaso aqui no chão. Né? No meu tapete. E só fotografava aqui. Tá? Não tinha ideia ainda de fotografar no banheiro. Tem o Lu... O primeiro Lu... O primeiro não, né? O segundo Lu Francisco aqui, ó. Tá? A produção ainda tá aqui. Pra cá eu tenho outro Lu Francisco com esqué, tá? Com esqué, ó. Jogo de três peças. Ali eu tenho o Rosária. Tomara que eu esteja falando o nome de todos aqui certinho. Lá do canal da Karina Crochê esse jogo tá um espetáculo de lindo, tá? Aqui eu tenho o tapete, o jogo, né? Eliana duas peças, tá? Ali eu tenho um Mari com pelinhos. Lá é o jogo Love do canal da Paula Mel. Aqui eu tenho um que é recente, né? Esse aqui é recente. Janine Freitas com o biquinho aqui, ó. Em forminha de concha. Mas é o Janine Freitas. Aí pra cá eu tenho os gêmeos com sobrinhas. ali eu tenho um que eu fiz esse joguinho aqui, já tem um tempinho, tá? Já tá fazendo aniversário. Já tá na hora de dar tchau pra ele. É do canal da Edilene Maria, tá? Aqui eu tenho o Romano que eu já mostrei, né? O Romano aí que foi o primeiro aqui que eu tirei, usei aqui pra fazer o vídeo do cheirinho. e aqui, ó, que eu quero mostrar rapidamente que o meu sofá tá feinho, ainda tem crochê. Esse aqui é um Dani que tá ficando pronto. Já tá pronto, na verdade, ó. Tá vendo ali? A última pecinha tá ali. E é isso, gente. Tem muito crochêzinho aqui. Tá tudo agora úmido, né? Porque eu borrifei. Vou deixar aproveitar que eu estou aqui em casa sozinha. Fiz aí essa baguncinha aqui no meu chão. Ali ainda tem, ó, suplau, suplau. Suplau, eu não coloquei cheirinho ainda não. Nem sei se eu vou colocar. E aí, ó, tá aqui, gente, ó. Nessa imagem aí maravilhosa e muitas prontas entregas aqui. O que é que vocês acham? Eu acho que tem legal, né? Um dinheiro aí bacana. E estou eu aqui na minha ação de venda, né? Que foi o assunto aí da live tapetinhos de 20, 25 reais que não serão esses, tá, gente? É... E jogos aí no preço de 90 reais. Então, eu vou começar a anunciar jogos de banheiro 3 peças 90 reais, tá? E jogos de banheiro 2 peças 60 reais. Então, ó, vou começar assim a minha ação de venda pra ver se eu consigo aí, né, ampliar, atingir novas clientes, tá? Então, se você também, ó, se interessou em algum joguinho que está aqui já prontinho e quer aí comprar pra revender e tudo mais, né? É... A maioria aqui, né, acho que todos já estão aqui com a minha etiqueta, né, com o meu nome, mas se caso você, né, pode ser que você seja aí uma artesã e você não quer que eu te entregue com a minha etiqueta, não tem problema, eu posso retirar porque a minha etiqueta é costurada, né? Então, eu posso retirar. E aí, gente, fica assim, ó, 90 reais assim. É pra vender mesmo, tá, gente? Eu espero que esse vídeo aqui alcance muitas pessoas aí e muitas se interessem, tá? clientes novas chegando em nome de Jesus. Joguinhos assim, ó, mais elaborados, tá? Vão, vai ficar por 90 reais, tá? E quando for um jogo mais simples tipo esse aqui, ó, tá? Aí, 85 reais três peças, tá? Assim, 90, assim, 85. E aí, o de duas peças é a mesma coisa, ó, 60 e assim, ó, peludinho, é 65, tá bom? Mas, ó, 60, tem muita coisa aqui que dá pra aproveitar, fica bem legal, tá? Então, é isso, jogos de cozinha, jogos de cozinha, vamos lá, virando, 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 joguinho de cozinha, 110 reais, tá? De 130, 140 por 110 reais. E se, e se você, né, quiser comprar aí, claro, né, o frete é por conta do cliente, lógico, né, gente? É, todo mundo faz assim, o frete é por conta do cliente, é só me chamar, tá? Me chama aí no direct, me chama aqui o WhatsApp, faça aí sua compra, e eu envio aí pra vocês. Aqui, ó, 110 reais, tá vendo? Jogo de passadeira, passadeira com dois tapetes. E por aí vai, tá bom, gente? É isso, agora eu vou esperar aqui secar tudo, tudo isso aqui, secar bastante, né, porque não dá pra gente embrulhar, né, e sacar aqui peças úmidas, né, porque senão você perde aí o seu crochêzinho. Então, eu vou esperar secar, vou embalar, e eu vou, antes, né, depois que secar, eu vou fotografar, vou embalar, e vou separar aqui o que eu tenho de duas peças, o que eu tenho de três peças, e por aí vai, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário, e se você chegou aqui por agora, nesse canal, através desse vídeo, eu quero te convidar, esse tapetão é grande, tá, gente? Ele não é meia lua, não, é o dobro do que tá havendo aqui, é, quero te convidar aí, se você chegou aqui agora, quero te convidar a vir fazer parte aqui do nosso canal, tá bom, gente? Se inscreva, ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que eu postar aqui. Beijos, beijos, fiquem todos com Deus, e até amanhã, gente, no próximo vídeo, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí